Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre pontos átomos, pontos cashback milliers, C6 Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos clientes se perguntam, Leandro, o cartão do C6 Bank Standard Platinum Black, esses três cartões. Dá para ganhar pontos? Dá para ganhar cashback? Dá para acumular milhas? Dá para trocar por produtos junto ao átomos do C6 Bank? A resposta é sim. Com o cartão Standard, cartão Platinum, cartão Black do C6, você pode acumular pontos. Com os pontos do C6 Bank, você pode transformar em cashback. E também pode transformar em milhas aéreas. Na Azul, em Smiles, Latam, TudoAzul, na Livelo, na TAP também. E pode trocar por produtos do shopping Átomos C6 Bank. O programa Átomos do C6 Bank foi criado para seus clientes da bandeira Mastercard Standard Platinum e Black. O programa não cobra nenhuma tarifa para acumular os pontos que você ganha com o cartão Standard Platinum e Black. A validade dos pontos do Standard Platinum e Black nunca expiram, ou seja, você pode usar quando você quiser e trocar quando você quiser. O cartão Internacional Standard e o cartão Platinum Mastercard, ele ganha pontos no débito e no crédito. Já o cartão Black, somente pontos no crédito. Fazendo compras com o cartão Standard Internacional e com o cartão Platinum, você ganha pontos tanto no débito quanto no crédito. Já o Black, você ganha pontos usando o cartão somente no crédito. Você pode ganhar pontos no C6 Bank levando a chave PIX para o C6 Bank. Cadastrando o CPF e o seu telefone, você pode ganhar até 500 pontos por mês junto ao cadastramento do PIX com o C6 Bank durante um ano. Fazendo a portabilidade de salário para o C6 Bank, você ganha mil pontos Átomos durante 12 meses ao levar o salário para o C6. Fazendo compras no C6 Store, Shopping do C6 Bank, Marketplace de produtos do C6, você ganha mil pontos usando o cartão do C6 Bank. E o que dá para fazer com os pontos que você ganha atrelado aos cartões Standard Platinum e Black? Você pode trocar por mais de 60 mil itens dentro do C6 Store do C6 Bank. Você pode resgatar cashback, fazendo a troca dos seus pontos junto ao aplicativo do C6 por dinheiro na sua conta. E dependendo da quantidade de pontos que você tem, vai ganhar muito dinheiro aí. E ainda os pontos que você ganhou podem ser usados para pagar a fatura que você tem com o C6 Bank. Ainda você pode acelerar os pontos do seu cartão Standard Platinum do C6 Bank, acumulando mais pontos ainda, mas tem um preço para que isso aconteça. Vamos então às regras. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Você vai acumular no C6 mais pontos, é R$ 6,00 por mês. Você vai acumular 0,28 pontos no crédito. E no C6 mais bônus, R$ 20,00 por mês, R$ 0,28 a cada real gasto. No Platinum, C6 Platinum, R$ 40,00 por mês, R$ 0,40 a cada real gasto no crédito. No débito, R$ 0,10 a cada real gasto no plano C6 mais pontos. E no C6 mais bônus, R$ 0,10 a cada real gasto no plano C6 Platinum, R$ 0,10 a cada real gasto também no débito. Portabilidade de salário, R$ 3.000 pontos no primeiro ano, R$ 250 pontos por mês. R$ 3.000 pontos no primeiro ano, R$ 250 pontos por mês também, no plano C6 bônus. E R$ 6.000 pontos no primeiro ano, R$ 500 pontos por mês no plano C6 Platinum. Cadastrando a chave fixa e telefone e e-mail. Cadastrando o CPF e telefone e chave fixa, R$ 1.200 pontos no primeiro ano, R$ 100 pontos por mês. R$ 1.200 pontos no primeiro ano, R$ 100 pontos por mês. R$ 3.000 pontos no primeiro ano, R$ 250 pontos por mês no plano Platinum. Lembrando que a validade dos pontos nunca expiram do C6 Bank. Os cartões adicionais acumulam pontos? Você sabe que o cartão adicional é a cópia espelho do seu. Então, fechou a fatura, logicamente que o banco, no caso do C6 Bank, não precisa fechar a fatura para ganhar pontos. Processando a venda do cliente, os pontos já entram em menos de 30 dias no seu aplicativo do C6 Bank. Então, não precisa esperar fechar a fatura para poder ganhar os pontos do C6 Bank. E você pode trocar os pontos por milhas aéreas também. Você pode trocar a partir de 100 pontos para o Programa Tudo Azul. Você pode trocar 5 mil pontos para Smiles, Latam. Pode trocar também para TAP, 50 mil pontos. E para Livelo também, 5 mil pontos. Então, você tem aí a possibilidade Azul, Latam, Smiles, TAP e Livelo para transferir os pontos do C6 Bank. Novidade aí do C6 é a Livelo, que acabou de chegar. Então, você tem todos esses benefícios com o C6 Bank para poder conhecer os pontos, milhas, cashback junto ao C6. E lembrando que você pode trocar os seus pontos por cashback também na conta. Você vende os seus pontos para o C6 Bank, ele compra e te deposita o valor na conta. Você faz uma simulação na hora de trocar os seus pontos que você tem com o C6 Bank. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui é o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Um abraço, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E com Deus. Legenda Adriana Zanotto